O Papo de Juventude está de volta falando hoje sobre casos de estupro. Itamar, no bloco anterior você falava sobre o papel dos profissionais da educação no sentido de receber essas denúncias, esses relatos, mas não de investigar. E falou também sobre a importância da educação sexual, de levar informação para essas crianças e esses adolescentes sobre a gravidade, sobre o que de fato aquilo representa. Exatamente, e falar dos seus direitos. E eu estava dizendo que falar da educação sexual não necessariamente com crianças, por exemplo, até 8 anos, não é você estar falando do ato sexual, mas é como é que você... Muitas vezes a criança, ela chega no sistema de justiça, ela não consegue nem nominar, porque os profissionais que estão lá falam pênis e ela chama de pipi. E ela não consegue fazer essa conexão. E muitas vezes, por isso que nós preparamos, já com a lei 13.431, o entrevistador forense, ele vai primeiro entender o vocabulário dessa criança, saber qual que é a sua fase de desenvolvimento para poder fazer entrevista com a criança. E eu disse fazer entrevista e não interrogar a criança ou fazer uma oitiva com essa criança. É uma entrevista que é feita num relato livre. E a mesma coisa na escola, né? Quando chega uma criança para fazer uma revelação ou um adolescente, né? Escuta atentamente, não interrompa, deixa ela fazer esse relato, mas não prometa nada que você não possa cumprir. E principalmente informar que essa denúncia, ela será levada adiante, né? Isso não vai ficar com você, né? E por outro lado, era muito comum também nesses espaços comunitários, né? Ou espaços de educação, a gente carimbar essa criança. Olha, aquela ali é que sofre abuso sexual, etc. Lembrando que isso é um segredo de justiça, né? Então, na verdade, esse profissional, ele encaminha, ele faz um relatório, hoje já com a lei 13.431, a lei da escuta protegida, ele faz um relatório do que ele ouviu dessa criança e é esse documento que vai ser encaminhado à direção da escola e seguir um fluxo, né? O importante é que a gente tenha, né, nesse espaço, né, a Helene falou, né, se a criança não falar, né, não tem prova, né? A maioria dos casos, né, a gente está falando de números muito significativos, né, Helene? Quer dizer, quando a gente pensa hoje no Brasil, Natália, você imagina o seguinte, hoje, quatro meninas, né, de menos de 13 anos, né, são estupradas por hora no nosso país, né? Quando a gente olha aqui, quase 90% dos casos são praticados por conhecidos, né? E agora, os meninos, né, a incidência maior da violência sexual contra os meninos está numa faixa etária de 4 a 8 anos e chega aí em torno de quase 20, 30% das situações, né? A gente falava aqui no início as situações de gênero, né, de machismo, né, de masculinidade tóxica, né, muitas vezes a gente até acredita que a situação dos meninos não aparece mais por conta dessas questões, né, que são questões construídas cotidianamente, que está na nossa cultura e que a gente tem um desafio grande, né? Mas eu diria, basicamente, né, o nosso apelo, né, não só tem essa questão de sofrimento da criança quando ela revela a situação sofrida, e aí, por isso, a lei da escuta protegida, precisa para a gente cuidar dessa criança em toda a rede, não só no momento que ela faz a revelação, mas até chegar na justiça, né? Porque, veja só, né, um dos grandes gargalos, vocês têm ideia de quantas pessoas são responsabilizadas por esse crime horrível que é cometido contra crianças e adolescentes? Apenas 6, de 4 a 6% são responsabilizados. Isso faz com que a criança fale, não valeu a pena eu ter revelado. Eu não fui protegida, eu ainda sofri, eu tive que falar várias vezes o que aconteceu comigo, até que chega um momento que ela fala, olha, me deixe em paz, eu não quero mais saber disso, né? Ou se ela chega no final, ela vai chegar a essa conclusão, não valeu a pena, né? Então, por isso que a gente, como organização, né, a Childhood, junto com a sociedade civil organizada e outras pessoas, né, a gente vem buscando e cobrando das autoridades a implementação dessa lei, né, que é para cessar o sofrimento após a revelação, o sofrimento de crianças e adolescentes após a revelação. Como a Eliane disse, esse crime geralmente acontece entre quatro paredes, né? Nós falamos aqui quase 90%, né? Quase 70% dos casos acontecem dentro da casa da criança. Então, se ela não revelar e não deixa contato físico, o pessoal acha, né, que o estupro, né, de vulnerável é arrastar a criança, forçar, etc., e não é, né? Às vezes o estupro de vulnerável, né, com essa nova lei, ela, inclusive, não precisa ter contato físico. E as pessoas não sabem disso, não sabem dos seus direitos, não sabem o que fala a lei, né? Ela pode ser intrafamiliar, ela pode ser extrafamiliar, né, como a Flávia já disse, mas não necessariamente pode ter, precisa ter contato físico, um telefonema erótico para uma criança, a observação de uma criança tomando banho, né, e o adulto se masturbando, né, isso é abuso sexual e as pessoas não sabem disso, né, não precisa ter necessariamente o contato físico, né? Tudo isso está enquadrado dentro do abuso sexual. Então, se essa criança, se a gente não garantir que as crianças revelem, né, eu acho que as minhas amigas concordam com isso, não existe perícia que vá dar conta. Se ela estiver com culpa, com medo, pressão social que ela sofre, né, você vai separar os seus pais, você vai prender o meu irmão, você vai acabar com a vida do seu padrinho, você vai machucar, fazer com que machuquem o nosso amigo aqui da igreja, né, essa pressão social que ela recebe, né, então, assim, ela tem que ser muito cuidada, porque senão nós não vamos conseguir com que ela revele, ou pelo menos com que ela confirme diante da justiça, e é só ali que a gente consegue responsabilizar. E o que significa responsabilizar esse agressor? Significa também fazer um trabalho de prevenção, porque geralmente não é apenas uma criança, normalmente não é apenas uma criança daquela família que sofre com a violência, e aí nós estamos falando de pobre, rico, né, de todas, ele é, a violência sexual é muito democrática, né, no caso da exploração não, é mais uma questão de renda, mas no abuso sexual ele é muito democrático, né, então, você não responsabilizando, primeiro, você fala para a criança, você está dando uma mensagem para ela, de que não valeu a pena ela ter revelado, né, e segundo, de que outras crianças vão ser acometidas da mesma violência, por isso que é importante, né, tanto a formação dos profissionais, e eu diria especialmente os profissionais da educação, da saúde, da assistência, mas também no sistema de justiça e a proteção dessa criança, né, nesse momento da revelação, e eu diria para vocês que, né, se pega uma criança, essa criança de 11 anos que estava grávida, né, ela nem sabe, né, que está grávida, porque ela não conhece o corpo, ela não teve educação para isso, como é que eu posso saber que é um crime, né, como é que a criança vai saber que o que o amigo do meu pai está fazendo comigo, que é crime, se é gostoso. Eu ia justamente puxar o gancho desse caso, da menina de 11 anos, para falar, como você falou, a questão da gravidez, para falar sobre as consequências do estupro. Nesse caso, a consequência, além das consequências emocionais, psicológicas, resolve uma consequência prática da gravidez. E aí, eu queria passar esse assunto para a Flávia, porque esse caso teve uma repercussão muito grande, porque embora, no caso de estupro, o aborto seja garantido por lei, a gente testemunhou uma profissional da justiça, uma servidora pública, juíza, né, que tentou convencer essa menina a levar essa gravidez adiante, embora a família não concordasse, a mãe estivesse ali dando apoio, né, para justamente ter esse respaldo judicial para o aborto legal. Que, na realidade, me parece que nem é necessária a autorização da justiça, não é isso? É, pois é. Veja como a culpa é sempre da mulher e a sociedade julga. Você se referiu a um caso recente, em que uma criança foi estuprada, desse estupro houve, como resultado, uma gestação. Ela, por ser menor de idade, estava ali acompanhada da sua mãe, né, que é sua representante legal, e houve todo esse entrave para que ela pudesse realizar o aborto. Um outro caso também, envolvendo uma atriz que também foi estuprada, ela decidiu que ela ia ter a criança e entregar a criança para adoção, que também é permitido por lei. As duas situações encontram amparo legal. Ela também foi julgada pela sociedade, inclusive pelos profissionais de saúde que atenderam, porque como que ela ia fazer isso com o filho dela, entregar para adoção. Então, gente, se quer abortar, é julgada. Se quer entregar para adoção, é julgada. Então, olha como a sociedade, eu sei que a sua pergunta foi sobre a questão do aborto, mas eu precisava fazer essa ressalva, essa observação, para a gente refletir aqui como a sociedade é cruel e revitimiza as vítimas de estupro. Porque elas já sofreram uma violência grave, dessa violência veio uma gestação não desejada, é um direito da vítima, nesses casos, da vítima mulher, escolher se ela quer abortar, escolher se ela quer ter essa criança e criar, escolher se ela quer entregar essa criança para adoção, e seja qual for a atitude dela, ela é revitimizada novamente e julgada pela sociedade. Parece que ela está sempre errada, né? Ela está sempre errada. Que ela tenha sofrido uma violência tão grande, se ela não aceitar aquilo tudo, ela está sempre errada, né? Exatamente, ela está sempre errada. Então, eu precisava, antes de falar dessa questão do direito ao aborto ilegal, eu precisava fazer essa ressalva, porque é importante para nós refletirmos essa violência sistemática contra a mulher no Brasil, né? No mundo e no Brasil, a gente precisa mudar isso. Mas, enfim, a mulher que é vítima de violência sexual, ela deve ter todo o atendimento garantido na rede de saúde do SUS, ou se ela tiver condições na rede privada, é um atendimento obrigatório integral de pessoas em situação de violência sexual, que é previsto lá pela lei 12.845 de 2013, considerada a lei do minuto seguinte, né? Então, é um atendimento imediato, obrigatório, e nesse atendimento ela vai ter direito a diagnóstico e tratamento de lesões que tenham sido causadas pelo ato de estupro, amparo médico, psicológico e social imediato. Então, veja que o amparo médico, ele é imediato. A profilaxia de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, a profilaxia de uma eventual gestação, a coleta de material para verificar se ela, porventura, se ela acabou adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, fornecimento de informações e outros serviços. E é possível que essa mulher, vítima de estupro, ela queira abortar. É um direito dela, é um aborto legal. A nossa legislação, ela traz algumas hipóteses em que a pessoa tem direito a fazer o aborto. E uma dessas hipóteses é o aborto resultante de estupro. E ali ainda havia uma outra hipótese permitida por lei, que aquela gestação estava colocando a integridade física daquela criança em risco, porque era uma criança. O corpo dela não estava nem formado para poder aguentar uma gestação. Então, há duas hipóteses aqui permitidas por lei, quais sejam, a gravidez resultante de estupro e quando não há um outro meio de salvar a vida da gestante. Então, se a gestação está colocando a vida da gestante em risco, ela também pode exercer o direito ao aborto legal, que é considerado como aborto necessário. Então, ali naquela situação, eu não li os autos do processo, até porque ele é sigiloso, mas pelas informações que eu colhia, pelo que foi levado para a mídia, enfim, ainda tinha essa questão da gestação colocar em risco a vida daquela criança. Então, o atendimento médico, uma vez ela sendo vítima de estupro e essa vítima pode procurar o atendimento médico imediatamente após a ocorrência, que deve fornecer todo o amparo médico e psicológico para ela, conforme a lei do minuto seguinte, ela tem direito, sim, a realizar esse aborto. E isso independe de autorização judicial nesse caso, porque é um direito previsto em lei, considerando que foi resultante de um ato de estupro, ela não precisaria nem de autorização do Poder Judiciário para a realização, para a interrupção dessa gravidez. E aí, falando sobre a questão do minuto seguinte, né, Flávia? Só para a gente fazer um alerta rápido, é que quanto mais rápido for esse atendimento da vítima, maiores são as chances de reverter alguma consequência ruim, né, uma doença, uma gravidez indesejada. A gente sabe que no caso das crianças isso é mais difícil, mas das mulheres é importante que embora ela esteja constrangida, sensibilizada e vulnerável, que ela busque esse atendimento o mais rápido possível, né? Exatamente. A própria lei diz que os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual um atendimento emergencial, quer dizer, é considerado um atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. Então, entra como atendimento de emergência um atendimento integral, ou seja, tentar auxiliá-la nos danos físicos, emocionais, psicológicos e multidisciplinar. Então, mais de um profissional de diferentes áreas, o ginecologista, a psicóloga, a assistente social, a enfermeira e outros profissionais que estejam ali envolvidos, visando exatamente o controle de agravos físicos e psicológicos decorrente da violência sexual, e visando reverter na medida do possível os danos que puderem ser revertidos. Então, deve procurar, sim, esse auxílio, porque é um direito previsto em lei ter esse atendimento com dignidade. Elane, e aí, agora a gente fala sobre alguns casos específicos que, na realidade, ganharam os noticiários talvez pela forma macabra como foram praticados, mas nos últimos anos no país, a gente teve, por exemplo, um médico preso que era o doutor Roger Abdelmacia, especialista em fertilização de mulheres, que estuprou inúmeras mulheres que estavam vulneráveis. A gente teve, mais recentemente, infelizmente, um outro médico que violentou, estuprou mulheres na mesa de cirurgia, esperando para ter seus bebês, mulheres grávidas, foi o último preso que a gente teve notícia. A gente teve o caso do médium João de Deus, também, que dezenas de relatos e tem um dado trágico, também, de que só em 2022 aconteceram mais de 100 estupros coletivos, sendo a maior parte deles com vítimas abaixo de 14 anos. E aí, muita gente se pergunta se existe um perfil psicológico desse agressor, se tem alguma coisa que identifique, que possa identificar esse tipo de pessoa, ou se, infelizmente, a gente não tem como saber o que que leva uma pessoa a cometer uma crueldade como essa. Porque no caso do estupro coletivo, por exemplo, é uma maluquice tão grande, né? Você não tem um violador de direitos só, você tem vários que concordam com aquela situação, né? Aí, fora todos os impactos psicológicos para essas vítimas, né? Bom, a nossa sociedade de alguma forma ensina que os homens estão em uma condição de superioridade com relação às mulheres, né? E isso vai desde uma cantada desagradável até, enfim, um tapinho no bumbum da própria criança. Os meninos aprendem sobre masturbação, sobre outras, né? Sobre pegar mulheres, pegar meninas como uma espécie de feito heróico, né? Ele vai explanar, vai contar para todo mundo o que fez. Enquanto a mulher, a menina aprende que ela precisa esconder isso, né? Conter isso, ela não fala sobre isso. E assim se perpetua a ideia de que o homem não precisa ou não consegue se controlar e a mulher sim, né? Na verdade, esse autocontrole vem de um lugar de empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender regras, limites, né? De não violar os direitos de outras pessoas. Então, um indivíduo que não respeita o próximo, que não é empático, que na vida ele vai em direção a prazer, status, poder, que coloca os seus próprios interesses à frente de tudo, qualquer coisa, e que acha que os outros estão ali de alguma forma para serví-lo, essa pessoa pode ter aí o perfil de um abusador. Então, são essas características que às vezes são muito disfarçadas, são muito sutis. Na sua última pergunta, você me falou, me perguntou sobre os impactos disso, em termos de saúde mental, e eu não trouxe um dado importante, que é o dado da auto-lesão, ideação, tentativa de suicídio, como consequência do abuso e daquela vítima ficar na condição de vítima, de abusada, do discurso dela ser negligenciado, ela se vê sem saída e encontra no suicídio um recurso de resolução desse problema. Então, eu achei importante trazer essa ponderação também. Esse perfil do abusador, ele não é só uma pessoa ali que vai ser agressiva, hostil com os outros. Não, ele pode estar muito disfarçado num sujeito polido, educado, então, é muito difícil. As tratativas dessa pessoa no dia a dia dela indicam aí esses sinais que às vezes vêm disfarçados, que na verdade são sinais de pouca empatia. e antes da gente encerrar, na verdade, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, mas eu não queria deixar de falar com o Itamar sobre um projeto importante da Childhood desenvolvido junto aos caminhoneiros, porque você falou sobre pessoas com pouca empatia, com esse perfil machista e tudo mais, mas a gente também tem um perfil que eu imagino que seja cultural no nosso país de pessoas talvez com menos informação e que tenham um comportamento que é meio naturalizado naquele meio. Então, eu queria saber qual foi esse trabalho desenvolvido junto aos caminhoneiros, na verdade, no sentido de prevenir esses casos de abuso sexual, principalmente contra as crianças. Olha, é boa oportunidade porque a gente tem um trabalho junto ao setor privado a gente dizia o seguinte, se ele é parte do problema ele também pode ser parte da solução. Então, é um trabalho que a gente faz junto às empresas de transportes, não só as empresas de transportes, mas empresas de turismo, empresas que constroem da construção civil, que constroem megas empreendimentos, fazendo uma formação, implementando um programa dentro dessa empresa que traz a sensibilização desses profissionais para serem agentes de proteção, não é porque ele chega no local lá que ele acha que ele não mora ali, ele está indo prestar um serviço, então, é terra de ninguém. Então, a gente traz o seguinte, você tem filho, você tem a sua família, e é dessa forma que a gente quer atuar. Enfim, é muito mais complexo, mas um resumo bastante grosso, a gente trabalha fazendo a formação desses profissionais. e só para completar o que a Elaine estava trazendo aqui, eu estava falando da educação sexual, olha só que gozado, Elaine, se a gente não fizer esse trabalho, como você estava dizendo, tem questões que são importantes, quem abusa são cidadãos acima de qualquer suspeita, tanto homem como mulher, não é verdade? Então, assim, agora, se a gente não trazer, desde pequeno, com crianças e adolescentes, a questão do respeito, do desejo, do consentimento, porque é óbvio, se eu não fizer um trabalho global na escola, na família, de educação sexual, não tenho dúvida que a pornografia ela vai fazer. Você sabe como é que a mulher aparece na pornografia? Como objeto. São relações com dores, são relações tapa na cara, enfim, é esse formato, e é isso e é dessa forma que os nossos filhos, que as nossas filhas vão crescer, consentindo, prenda as suas cabras porque meu bode está solto, é de pequeno que se desentorta o pepino, e são os mitos que nós como profissionais, organizações, a mídia, tem o dever de desconstruir isso para uma sociedade segura, protetiva e que faça jus a um estatuto da criança e do adolescente e a uma lei complementar como a lei do Henrique Borel e a lei da escuta protegida. Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer muito mais uma vez a Flávia, a Elaine e a Itamar a participação, muito sucesso nessa caminhada que é difícil, mas que é tão necessária, né? Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br. O Papo de Juventude fica por aqui. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo. O Papo de Juventude